Linha barata que vai salvar o seu cabelo. Eu tô falando de uma linha realmente barata que entrega resultado. Uma coisa é você comprar uma linha extremamente barata que não faz nada. E isso aí a prateleira do mercado tá lotada de gente querendo vender produto barato que não resolve nada, que não faz nada. Eu vou indicar pra você uma linha que é barata e entrega reconstrução, nutrição e hidratação. Exatamente. Essa linha tem aminoácidos que fazem reconstrução. Olha aqui ó, óleo de dendê que faz a nutrição desse cabelo e blend de vitaminas. Dentre elas, né, dentre essas vitaminas você tem ativos de hidratação pra reter a umidade necessária do fio. Então essa linha, eu vou passar o passo a passo inteiro, não perde. No final eu vou ensinar você a usar o melhor finalizador de pontas do Brasil que custa R$18. Gente, vamos ser sinceros. Vamos lá. Como que eu uso essa linha? Eu tô falando da linha Chicas Deleta Danos, tá? Xampu. Essa linha tem óleo de dendê, como eu já falei, blend de vitaminas e tem aminoácidos. E tem uma coisa muito importante. Guarda essa informação, esse sol de arrebentar mamona. Esse sol que desbota cabelo, frita cabelo. Presta atenção. Presta atenção. Guardou a informação? Então vamos lá. Eu vou falar ela na hora certa. Xampu, deleta danos, certo? Lava duas vezes o couro cabeludo. Não esfrega o cabelo pra não gerar quebra, rompimento na fibra, nada disso. Lava duas vezes o couro cabeludo. Entra com a máscara meio e ponta, dois minutos. Gente, dois minutos. É isso mesmo. Uma máscara restauradora, meio e ponta. Tira o excesso da água antes de aplicar a máscara. Aplicou dois minutinhos, enxágua. E aí, condicionador. Luciano, por que eu preciso usar o condicionador depois da máscara? Pra gerar aquela adesivagem na cutícula. Deixar esse cabelo com brilho, sedoso, macio. Então, condicionador. Não precisa dar pausa. Tirou a máscara, dois minutinhos com a máscara, enxagou. Aplica o condicionador, um minutinho, enxágua, tá feio. Lembra que eu te falei do sol de arrebentar mamona? Pois bem, saiu do banho, seca bem o cabelo na toalha, você vai usar esse finalizador da linha Deleta Danos. Ele tem filtro solar e proteção térmica. Então, não importa o que você vai fazer com o seu cabelo. Se você vai fazer escova, se você não vai fazer escova, se você vai fazer... Não interessa o que você vai fazer, não interessa como você vai finalizar seu cabelo. Usa. Saiu do banho, seca o cabelo na toalha, aplica o finalizador, e aí você decide, vai deixar secar natural ou não, porque daí o seu cabelo tá com proteção solar e proteção térmica. Praia e piscina, gente. Isso aqui tem que ter na bolsa. Você tem que tá com uma proteção solar pro seu cabelo. Você é loira, você tem o cabelo colorido. Enfim, qualquer tipo de cabelo. Vai praia, piscina e sol é a combinação mortal pra cabelo. Proteção térmica e proteção solar. Depois que o cabelo tiver seco, eu costumo usar assim, tem gente que usa de outras maneiras, mas eu gosto cabelo molhado finalizador, né? Finalizou, deixa ele secar. Quando tiver seco, o reparador de pontas pode ser reaplicado durante o dia, pode ser reaplicado à noite, não tem problema nenhum. Eu gosto de usar o reparador de pontas com o cabelo seco, porque eu sinto melhor a absorção do produto, tá? Mas não tem problema nenhum. Se você quiser usar no cabelo um pouco úmido também, pode fazer a finalização. Quando o cabelo tiver quase seco, um pouquinho menos encharcado, você pode fazer o finalizador e pode reaplicar. Onde eu encontro essa linha? O link tá na bio ou na descrição desse vídeo, com cupom de desconto. site oficial da TICAS, com cupom de desconto. O link sempre ou na bio ou na descrição do vídeo, vai depender em qual plataforma você estiver, mas sempre vai estar ou na bio, clicou no link, já vai abrir uma janelinha, vai estar lá o site, o cupom, o site oficial da TICAS, cupom de desconto, ou na descrição do vídeo, principalmente se você estiver na plataforma só de vídeos, você vai ter aqui embaixo o site, o cupom de desconto, o nome da linha e tudo mais. Se você já assistiu até aqui, me segue, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, me ajude a crescer nas plataformas. Muito obrigado pela sua confiança. E é isso aí, bora lá.